A pregação de domingo passado, devido a muitas coisas que haviam por acontecer no culto, eu acabei deixando de lado o ponto principal da mensagem. Nós vimos bem naquelas três noites de primícias sobre a promessa de Deus ao seu povo, primeiramente a Israel, mas que se aplica para a igreja de Jesus Cristo, posto que nós somos o Israel espiritual. Estas promessas também se voltam para nós nesse sentido, por causa do princípio que está por trás delas e no caso aqui é o princípio da restauração. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que se preocupa em nos ajudar nas nossas necessidades, mas não só isso, Ele deseja fazer da nossa vida uma vida de vitórias. E a razão de eu estar dando continuidade à mensagem é porque eu me senti como se eu tivesse feito propaganda enganosa domingo passado, porque na verdade eu falei que eu ia mostrar como realmente se cumpre a promessa de que Deus restauraria os anos passados. Eu mostrei que a vida ocorre, não tem como a gente voltar atrás, a gente pode mudar de um ponto para frente, mas só Deus pode realmente ir no passado e restaurar as coisas perdidas, afinal de contas é essa a promessa de Joel 2,25. Eu vou restaurar para vocês, e eu mostrei várias versões que existem desse versículo em várias versões diferentes da Bíblia, principalmente em inglês. E uma dessas versões diz, eu pagarei de volta, eu vou pagar de volta para você os anos que foram perdidos. Então a ideia que está por trás é exatamente isso, Deus não vai fazer a nossa vida voltar atrás porque isso não é possível, não existe máquina do tempo, o tempo, a vida é algo que corre continuamente, portanto não é possível voltar atrás. Somente nos filmes nós vemos essa possibilidade. A Bíblia não nos mostra essa possibilidade, o que ela nos mostra é Deus dizendo, apesar dos erros, apesar até mesmo dos teus pecados terem causado grande parte dos teus problemas e dos prejuízos que você teve na tua vida, eu prometo que eu vou dar um jeito de pagar de volta a você aquilo que foi perdido. Então não significa que vamos voltar atrás no tempo, mas sim que nós temos uma promessa de Deus de recuperação, nós temos uma promessa de Deus de restauração. O problema é que a minha mensagem domingo passado, ela ficou apenas exatamente nesse ponto, o que acontece quando Deus intervém e Ele muda a nossa vida daqui para frente. Mas é por isso que eu fiquei com essa sensação de propaganda enganosa, porque eu falei que eu ia mostrar como Deus realmente faz para ir lá no passado e pagar aquilo que ficou atrás e não apenas mudar a nossa vida daqui para frente. Nós vimos como a bênção de Deus engloba a totalidade, a própria palavra holy, santo em inglês, ela vem da própria palavra whole, que é inteiro ou interesa, mostrando exatamente o princípio bíblico de santidade, o entendimento bíblico de santidade. Santidade é aquilo que é separado para Deus e é feito inteiro para Deus. Portanto, tudo aquilo em que Deus vai tocar para restaurar, Deus vai tocar completamente. Deus não vai deixar nada pela metade, Ele não vai deixar serviço inacabado. Ele começa e Ele termina. Portanto, Deus vai sempre tocar na intereza da existência para fazer a sua restauração, a sua renovação. Eu mostrei, por exemplo, que quando se trata do ser humano, o ser humano, pela descrição bíblica, ele é composto por três partes. Ele é tricótomo, ele é feito de três, como se fossem três naturezas ou três repartições, corpo, alma e espírito. Portanto, a salvação tem que tocar as três áreas para que o homem possa dizer que ele realmente foi salvo. Se Deus simplesmente salvasse a nossa alma e fosse para o céu, mas o corpo se perdesse por causa do pecado e a razão que o nosso corpo morre é por causa do pecado, diz a Bíblia. O pecado trouxe a morte para o mundo, a morte física, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus. Portanto, se Jesus veio simplesmente para salvar almas e levar, permitir que nós vamos para o céu, mas se o nosso corpo não ressuscitasse, essa salvação teria ficado incompleta. Por isso, quando Deus toca para salvar, para redimir, para restaurar, Ele restaura por completo. Quando Lázaro estava morto já há quatro dias, seu corpo já estava em estado de decomposição e a razão de estar morto é por causa de uma enfermidade que o matou. Quando Deus, quando Jesus o ressuscita, Ele ressuscita com um corpo recomposto, ou seja, toda decomposição sofreu uma reversão, seu corpo voltou a seu estado normal, desapareceu o inchaço, desapareceu o mau cheiro. E não só isso, a Bíblia não diz, mas eu creio piamente, que Lázaro ressuscitou curado da enfermidade que o matou. Porque não faz sentido Jesus ressuscitar um morto, mas Ele voltar enfermo da maneira como Ele estava. Portanto, se Jesus faz o trabalho, Ele faz bem feito, Ele faz completo. Mas tudo isso, como eu já disse, mostra apenas o ponto em que Deus entra na história e toca a nossa história e muda daqui para frente. Mas nós não vemos Deus voltando lá atrás, como é a promessa. E para nós entendermos isso, a gente precisa de novo voltar lá para o tempo do Velho Testamento, voltar mais de mil e poucos anos antes do tempo de Joel, no tempo do Êxodo, para lembrarmos de alguns episódios que deveriam nos colocar um ponto de interrogação e às vezes a gente passa batido. A gente não presta atenção em detalhes, porque nós sabemos que Israel, a história do Êxodo é a história de um enorme processo de redenção onde o Senhor restaura uma nação inteira. Ele tira uma nação que por 430 anos ficou subjugada ao poder do Império Egípcio e escravizada por 430 anos. Eles eram pobres, eles eram pessoas sem posse, suas posses se reduziam a, no máximo, alguns bodes, algumas vacas para gerar um pouco de alimento para que eles pudessem se sustentar no sofrimento da escravidão. Entretanto, a Bíblia mostra toda aquela história que nós conhecemos poderosa, belíssima, onde o Senhor vai e visita aquele povo e o retira do Egito através de uma série de milagres, de uma série de intervenções. E aquele povo que pelos últimos 430 anos foi escravo, eles então se encontram finalmente livres no ápice daquele livramento. Quando Deus abre o Mar Vermelho, eles passam, o faraó resolve ir atrás com seus cavaleiros, com seu exército, para ir tentar desafiar a Deus e tentar matar e destruir aquele povo. E, finalmente, Deus fecha o mar sobre o exército egípcio e ali se encerra, de uma vez por todas, a história de relação entre Israel e o Egito nos tempos antigos. A partir de então, a história vai mostrar que pelos próximos 40 anos, Israel, do lado de lá do Mar Vermelho, na península conhecida hoje como Península do Sinai, eles vão peregrinar ali por 40 anos naquele deserto, aquela região quase toda desértica, e ali eles vão ter algumas grandes experiências com Deus, eles vão se tornar um exército forte, vão ser treinados, eles eram totalmente sem estrutura, não tinham estrutura de governo, não tinham estrutura religiosa, não tinham estrutura de exército, e nesses 40 anos, eles vão formar toda essa estrutura, eles vão começar a receber do Senhor as instruções para formar uma nação, eles vão formar um exército que vai ser treinado no deserto, porque só porque é deserto não significa que não tem gente que mora lá. E por causa de existir muita gente no deserto, Israel teve que enfrentar muitas guerras nesses 40 anos. Portanto, Israel é treinado. Mas o fato é que antes deles começarem essa organização toda, a primeira coisa que Deus organiza é a parte religiosa, a parte do culto. Como Israel deve se aproximar de Deus para adorar, para buscar a Deus e para se relacionar com Ele. Portanto, já nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos desses 40 anos, o que Israel vai lidar é com a instrução que Deus dá de construir um altar, construir, na verdade, um local de culto conhecido como tabernáculo. Como eles estavam em transição constante no deserto, este local de adoração tinha que ser desmontável, tinha que ser portátil. Por isso, Deus faz ali o desenho de um tabernáculo, uma tenda, aonde ela é instruída por Deus com riqueza de detalhes, tanto quanto aos materiais que deveriam ser usados, como os objetos que deveriam fazer parte do tabernáculo. E tudo aquilo ali era um simbolismo para que o povo começasse a entender como funciona o relacionamento do ser humano com Deus. Mas aqui é um ponto que eu quero chegar. O fato é que para construir isso, lembre-se, eles estão agora onde? No deserto. Eles não estão mais no Egito, eles não podiam ir no mercado comprar coisa alguma, eles não podiam procurar alguma loja. Quando Deus tem uma ideia de construir um tabernáculo no meio do deserto, para você construir, você precisa de material. E não era qualquer material. Deus exigiu vários tipos de materiais que iam desde peles de animais que haveriam de cobrir a tenda, tecidos de linho que iriam fazer parte das paredes, colunas de bronze que deveriam fazer a sustentação da tenda. Haveria vários objetos de prata e vários objetos de ouro. E a pergunta que fica é como é que um bando de escravos que foi escravo por 430 anos arranjou ouro, prata e materiais preciosos para construir o tabernáculo. E a Bíblia diz que realmente veio da doação dos próprios israelitas. Vá lá comigo em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Verso 1 em diante. Aqui eles já estão no deserto. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Lembre-se, um bando de escravos e Deus está dizendo me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Ou seja, traduzindo, quem quer que tenha vontade de doar, receba deles. Ou seja, ninguém era obrigado a nada. Estas são as ofertas que deverão receber deles. Ou seja, espere receber deles isso. Ouro, prata e bronze. Fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho. Couro, madeira de acássia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de onyx e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Ou seja, aqui está a primeira parte da resposta. De onde veio o ouro? O ouro veio dos israelitas. Foram eles que doaram todo o material precioso, ouro, prata, cobre, além de pedras preciosas, além de tecidos preciosos para a construção do tabernáculo. Mas isso é apenas uma parte, é claro que isso é apenas uma parte da resposta. E para nós termos uma ideia do montante que foi arrecadado em Êxodo 38, 24, a Bíblia nos mostra o total somente de ouro que foi arrecadado naquele levantamento de oferta abençoado. Imagine o tamanho das bacias, o sonho de qualquer diácono fazer uma arrecadação dessa no meio do deserto. Ali nos diz a palavra do Senhor em Êxodo 38, 24. Diz assim, o peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada. Estamos falando de 10 quilos, 100 quilos, estamos falando de uma tonelada de ouro. É ouro para Dedéu. É muito ouro. E esse ouro veio de onde? Veio dos israelitas. Aqui sim, nós começamos a ver como funciona a promessa de Deus onde Ele diz e eu vou pagar de volta para vocês os anos que foram perdidos. Se você tivesse sido escravo numa nação por 430 anos, lembrando que nessa época a Bíblia fala de pessoas que viveram até 700, até 900 anos de idade, mas isso foi lá no Gênesis, isso lá nos primeiros milênios. quando chega no tempo de Moisés, Moisés é quem compôs o Salmo 90 e o Salmo 90 Moisés já diz, ele fala assim, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que é o filho do homem para que o Senhor visite? O homem, se ele tiver uma boa força física, os seus anos serão 70 anos mais ou menos, se passar, o que passar disso já é canseira e enfado, boredom, você vai estar chateado, viver para que? Já vivi tanto tempo, não quero saber de mais nada, é dor, é artrite, artrose, é bursite, todas as itens possíveis e um pouco mais, ou seja, Moisés já está dizendo que no tempo dele a expectativa de vida era 70 anos, o que passasse disso já era uma vida com uma grande deterioração da saúde física. Ainda que Moisés tenha vivido 120 anos, mas com esse salmo ele mostra que a expectativa de vida não era mais essa. Portanto, é evidente que em 430 anos de escravidão não existia ninguém que tinha passado por toda aquela escravidão, ou seja, nós estamos falando ali já de várias gerações que nasceram, viveram e morreram como escravos, nasceram, viveram e morreram esperando uma redenção, nasceram, viveram e morreram debaixo do chicote, trabalhando sem receber nenhum pagamento, geração após geração, 430 anos, é tempo para chuchu, quando Israel entra ali no Egito eram 70 pessoas, quando saem são mais de 2 milhões e 2 milhões porque um monte de criança, um monte de meninos tinham sido assassinados na geração de Moisés, senão era para ter muito mais, é quase que o tempo do descobrimento do Brasil até o dia de hoje, o Brasil hoje tem cerca de 200 milhões de pessoas, na verdade os judeus até que foram tranquilinhos, eu acho que o cansaço do trabalho da escravidão não deixava eles muito animados à noite, por isso eles só se multiplicaram e ficaram em 2 milhões durante aqueles quase 500 anos, mas o ponto que eu estou querendo mostrar é, muita gente morreu na esperança de que o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó um dia iria trazer a redenção e do ponto de vista da existência deles essa redenção nunca veio, morreram, quem sabe com o meu filho, o filho também nasceu cresceu morreu e não viu, talvez no meu neto, o neto também nasceu cresceu morreu e não viu a redenção, até que um dia, finalmente completados 430 anos, Deus levanta Moisés, conhecemos a história, Deus diz vai lá para o Egito Moisés, porque eu tenho escutado o clamor do meu povo, mas aqui está a grande novidade, é o ponto de conexão dessas duas histórias com Joel 2, 25, onde Deus diz, eu pagarei de volta os anos que foram perdidos, 430 anos de escravidão é o que nós podemos chamar de anos perdidos, são anos onde você não juntou nada, não economizou nada, seus filhos e netos é normal nas gerações você ter uma geração mais sem recursos, geralmente lavradores, onde o filho já pode ir para uma faculdade talvez ser um doutor e lá pela terceira ou quarta geração um deles já pode ser até quem sabe um governador um presidente é normal essa transição essa evolução ao longo das gerações mas isso você não via em 430 anos de escravidão você era pobre continuava pobre morria pobre você não tinha perspectiva para os seus filhos seus filhos não iam fazer nenhuma faculdade eles iriam ser especialistas em escravidão e os netos deles iriam ser especialistas em escravidão portanto eram tempos completamente perdidos anos que foram devorados por um gafanhoto chamado Egito e agora eles estão recebendo a promessa de um Deus que vai restaurar e o Deus da Bíblia é um Deus que ele restaura não apenas de um ponto em diante mas ele vai atrás no passado e ele restaura os anos que foram perdidos e é exatamente isso que nós vamos começar a ver agora acontecer na história do Êxodo porque quando nós vamos para Êxodo 3 verso 19 agora nós vamos começar a entender melhor Êxodo 3 se aqueles eram escravos não tinham salário como é que eles apareceram com tanto ouro será que viraram ladrões como é que eles tinham tanto ouro e tanta prata então nós vemos em Êxodo 3 19 a 22 Deus disse assim para Moisés quando ele ainda estava esse momento aqui é o momento em que ele está diante da sarça ardente aquele arbusto que pegava fogo o que não era incomum até arbustos terem combustão espontânea devido ao calor daquele lugar mas o que chamou atenção de Moisés não era o arbusto pegando fogo era que o arbusto queimava mas não se consumia tinha fogo mas o arbusto continuava inteiro e quando ele se aproxima para ver que o que raio era aquilo de repente vem a voz de Deus dizendo opa 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 tira a sandália dos pés porque agora você está pisando em território santo e ali Deus fala agora você vai ser o redentor do meu povo porque eu tenho ouvido o clamor dele eu vou usar você mas eu serei o libertador vai lá e diga para o faraó que ele deve deixar o meu povo ir e nesta conversa que Deus está tendo ainda ali na sarça ardente na sarça ardente Deus diz no verso 19 eu sei que o rei do Egito não os deixará sair a não ser que uma poderosa mão o force ou seja Deus está falando eu não sou bobo eu não sou ingênuo quando eu estou dizendo para você Moisés volte para o Egito e enfrente faraó e diga para faraó entre lá na sala do trono e diga para faraó lembrando que você é um cara que há 40 anos atrás você foi tua cabeça foi colocada a prêmio cartazes foram colocados no Egito com a tua foto dizendo procura-se Moisés vivo ou morto por assassinato e eu estou mandando você de volta para essa terra e você não vai lá para entrar como um espião escondido entrando pelos recantos lá do Egito não você vai é direto na sala do trono do faraó e você vai falar para o homem mais poderoso do mundo naquela época você vai dizer Deus me mandou dizer para você libertar todos os teus escravos judeus porque Deus quer fazer uma festa para eles no deserto e Deus está dizendo você pode imaginar a cara de Moisés na hora que Deus fala isso ele está 40 anos fugindo eu falei puxa a minha fuga deu certo o meu disfarce de pastor de ovelhas deu certo de repente Deus diz volta para o Egito e encara o faraó Deus me achou Deus quer me punir por aquele pecado Deus me odeia Deus quer minha destruição só pode e eu acho que no mesmo instante Deus vê a cara de Moisés ele está todo sorridente oh Deus oh Deus vai eu vou salvar o meu povo mas você vai vai falar com o faraó o sorriso desaparece dá uma cara de espanto de medo de tremedeira é aí que Deus fala não se espante eu não sou bobo eu sei que faraó não vai deixar simplesmente a coisa assim ele não vai fazer a coisa fácil para você Moisés eu sei esse cara tem estado no controle e o pai dele estava no controle e o avô dele estava no controle e são gerações de faraós aonde eles tem usado esse povo como sua força de obra de graça gratuita para construir as riquezas do Egito você acha que eles vão você acha que realmente o faraó vai entregar assim de mão beijada é claro que não ele diz eu sei que o faraó o rei do Egito não vai deixar sair a não ser que uma mão poderosa o force por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles e depois disso ele os deixará ir ah vai deixar vocês embora eu te garanto isso Moisés eu vou fazer o meu plano sobre o Egito eu vou fazer uma algazarra naquele lugar que com certeza no final o faraó vai deixar vocês ir mas olha só o resgate continua se Deus tivesse parado aqui continuaríamos numa bênção que já é maravilhosa Deus entra muda nossa história daqui pra frente nossa história nunca mais é a mesma já poderíamos dar glórias a Deus pro resto da vida e por toda a eternidade Deus entrou na minha vida e mudou mas Deus não para aqui Deus fala é isso que eu vou fazer mas aí ele continua e diz assim no versículo 21 eu vou fazer com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo o povo judeu de modo que quando vocês saírem do Egito não sairão de mãos vazias todas as israelitas vão bater na porta das suas vizinhas egípcias e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata de ouro roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas assim vocês despojarão os egípcios está aqui o segredo é assim que Deus mostra como ele reverte anos desperdiçados ele diz por 430 anos esta geração trabalhou de graça para os egípcios por 430 anos vocês foram humilhados pisados assassinados os pais de vocês os avós os bisavós tataravós morreram sem receber um centavo de pagamento duríssimo por 430 anos de trabalho isso não vai ficar assim eu vou fazer com que vocês não somente saiam do Egito mas que os egípcios paguem vocês pelos 430 anos de escravidão eu vou fazer eu vou tocar na vida e no coração dos egípcios e vocês vão bater na porta deles e vão dizer por acaso você tem alguma peça de ouro aí para me dar você já sabe aqueles catadores de lixo que batiam na sua porta no Brasil tem muito disso ô dona pois não já tem uma lata velha plástico velho não é plástico não é prástico tem prástico velho aí lata velha qualquer coisa velha aí você tem um monte de lixo lixo é claro pode levar agora você já imaginou um cara desse um catador de ouro chegar na tua casa assim ô dona será que você tem uma peça de ouro aí para me doar será que você tem uma peça de linho caríssimo aí para me entregar será que você tem algum objeto será que você tem pedras de ônix será que você tem pedras preciosas para me entregar ora pense nisso quando Deus fala isso para Moisés Deus fala vai ser complicado isso aí Deus até liberar a gente tudo bem mas conseguir fazer com que esse pessoal ainda abra a mão e entregue as riquezas deles essa parte eu pago para ver essa eu quero ver e aqui começa o segredo de onde veio todo aquele ouro agora perceba esse é a primeira vez que Deus fala para aquela geração e para Moisés sobre isso ele dizendo vocês não apenas vão sair e vão ser livres daqui para frente eu vou fazer com que os egípcios paguem a vocês os anos que foram perdidos essa é a primeira vez Moisés não entende como vai acontecer mas aqui está o método de Deus que eu tenho aprendido que Deus faz eu tenho aprendido graças a Deus na prática e quero passar para vocês hoje Deus trabalha com o método de impressão mental o que Deus faz muito antes muito antes dele realmente estar pronto ou estar no ponto para fazer o que ele promete para você ele diz para você o que vai fazer ele geralmente não conta muitos detalhes ele te joga uma vaga noção de uma bênção maravilhosa poderosa mas ele não diz detalhes de como aquilo vai acontecer quando aquilo vai acontecer como os obstáculos serão vencidos mas Deus simplesmente do meio do nada no meio do desespero no meio da sua perdição ele te encontra e ele te faz uma promessa de redenção e o que ele faz ele imprime uma promessa na tua mente é dessa maneira que Deus faz porque quando Deus falou para Moisés Moisés você vai lá agora e eu vou te trazer mas não só isso você vai comparecer diante do faraó e vocês vão bater nas portas dos egípcios e vão pedir peças de ouro e coisas preciosas e o povo vai dar para vocês Moisés quando Deus faz isso Moisés fica imaginando ele começa ele começa a imaginar a cena ele começa a imaginar pessoas batendo na porta dos egípcios ele começa a imaginar eu não sei como funciona a sua mente a minha mente geralmente quando eu vou me imaginar numa cena eu não me vejo eu vejo geralmente as minhas mãos porque é o que os meus olhos me veem geralmente as minhas mãos que eu vejo de mim mesmo a não ser quando eu estou no espelho então quando eu tenho um sonho por exemplo onde sou eu que estou no sonho eu não me vejo no sonho o que eu vejo são as minhas mãos então eu imagino que Moisés imaginava as próprias mãos dele batendo nas portas dizendo como vai minha senhora egípcia eu estou indo embora e eu preciso de umas peças de ouro eu preciso do pagamento de 430 anos que vocês não pagaram para a gente toda essa riqueza toda essa estrutura que existe no Egito fomos nós que construímos para vocês de graça que vocês nunca nos pagaram e Moisés começou a imaginar a cena Deus faz assim Deus ele faz uma impressão na sua mente a partir daquele momento toda vez que você vai orar a Deus ou toda vez que você vai pensar em Deus aquela imagem que se formou na sua mente ela fica rodando vez após vez meu Deus será que vai acontecer isso mesmo será que Deus realmente vai fazer com que os egípcios abram as portas será que eu que fui um escravo tanto tempo nunca vi ouro na minha mão e de repente eu vou sair segurando peças de ouro jarros de ouro objetos de ouro que eu mesmo não comprei simplesmente vão me dar e ele ficou imaginando a cena é exatamente o método que Deus usa para te abençoar para te abençoar ele precisa te abençoar despertando a fé porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé a fé é o mecanismo que Deus usa para nós começarmos a sacar as riquezas das promessas de Deus é por meio da fé portanto Deus precisa imprimir na nossa mente a promessa e é isso que Deus faz olha só com Abraão como é que foi ele chama Abraão o velhinho ele chama ele está lá visita ele dentro da tenda ele está dentro da tenda dele Deus chega assim o Abraão sai para fora um pouquinho e ele sai é de noite ele está de noite no meio do deserto não é que nem na Flórida onde a gente vê meia dúzia de estrelas você no deserto de noite você vê aquele céu com aquelas constelações maravilhosas aquilo forrado de estrelas e Deus diz para Abraão Abraão vem aqui fora um tiquinho e quando Abraão sai para fora ele fala assim olha para as estrelas do céu o velhinho olha fala agora olha para a areia do deserto ele olha sou é isso eu vejo todo dia senhor toda noite aí Deus fala assim assim será tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia do deserto o que Deus fez o que Deus acabou de fazer imprimiu uma imagem na mente de Abraão a partir dali ele fala que maravilha que maravilha mas Deus esqueceu o detalhe minha mulher não pode ter filho Deus acabou de me prometer que eu vou ter uma descendência numerosa como as estrelas numerosa como a areia do deserto eu não sei como Deus vai fazer mas a partir dali o velhinho cuja velhinha já tinha 70 anos ele começa a imaginar filhos ele começa a imaginar tendo um bebê no colo ele começa a imaginar tendo netos Deus impregnou a mente dele como uma imagem sabe quando você de repente está durante o dia de repente você dá uma olhada para o sol e por mais que você feche o olho a imagem grudou na sua mente grudou na sua retina e agora você pisca e pisca e a imagem continua continua na sua retina porque ela foi ela foi naquele momento impressa no teu olho é exatamente isso que Deus age Deus faz dessa maneira Deus Deus chega para você no momento do desespero e ele não ele não resolve teu momento não resolve teu problema imediatamente naquele momento mas ele te dá uma promessa e aquela promessa impregna tua mente aquilo fica marcado com aquela promessa a partir dali você vai começar a viver dias meses anos talvez até décadas para Abraão para ele começar a ver o começo dessa promessa levou mais de 20 anos depois que Deus falou para ele só depois de 20 anos é que ele finalmente teria um filho 23 anos um filho depois ele ainda teria que ver o filho ter o neto e mesmo assim ele ainda não veria as estrelas ou seja ele morreu com a imagem impregnada na sua mente a imagem da fé por isso a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11 que é o rol da fama da fé dos grandes homens que creram na Bíblia sagrada Abraão aparece lá e a Bíblia diz porque ele aparece lá porque na verdade a grande parte dos homens da fé eles foram homens de fé não simplesmente porque eles viram tudo que Deus prometeu se cumprir mas exatamente porque eles conseguiram viver e morrer sem ver muitas vezes Deus cumprir o que falou mas a Bíblia diz em Hebreus saudando de longe as promessas dizendo assim logo te vejo estou indo para a terra do pé junto estou morrendo agora mas eu sei que o meu Deus vai responder então ele saúda de longe a promessa e diz I see you later I see you later eu vou te ver em breve promessa porque Deus vai cumprir a sua promessa para comigo Deus fez isso na minha vida de várias maneiras uma das primeiras mensagens que Deus me deu de que Deus ia me tirar do Brasil foi quando eu estava em Camboriú num congresso de jovens e eu me lembro que naquele dia era o último dia era um domingo de manhã e eu me lembro que aquele ginásio lotado tinha ali pelo menos seis mil sete mil pessoas naquele local e então foi feito o apelo para quem quisesse receber uma oração e fosse ali à frente eu me lembro que eu fui e eu me lembro que o palco estava assim desse lado e eu fiquei deste lado aqui perto das caixas de som e aquele pastor pentecostal berrando e gritando e orando e aquele aquele som ali bem no meu ouvido e ali eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a me quebrantar naquele momento que eu estava orando eu tive a visão que eu falei de vocês de mim eu vi o meu braço eu vi a porta da casa que eu estava construindo do meu sobrado que eu estava construindo que não tinha porta ainda eu vi a porta de madeira o trinco um trinco bonito assim de bronze e eu vi a minha mão pegando no trinco para abrir o trinco no momento em que eu tive essa visão Deus falou comigo Deus disse muito claro comigo Deus disse assim você está investindo muito tempo e dinheiro na construção dessa casa e o teu coração está aí e se quando você ainda não tiver nem terminado a casa estiver para terminá-la se eu te chamar para ir para outro lugar você vai eu comecei a chorar naquele momento eu disse Senhor eu vou eu vou naquele momento Deus impregnou a minha mente a partir dali todos os dias nas minhas orações aquela imagem ficava aquele braço aquela fechadura abrindo e aquela mensagem pode ser que Deus me chame eu não vou chegar a ver o meu sobrado terminado eu não vou chegar a ver o meu sobrado terminado eu não me lembro quantos anos depois disso deve ter sido mais ou menos uns 5 6 anos depois disso eu estava saindo da minha casa pela última vez para entrar no meu carro para ir para o aeroporto Afonso Pena para pegar o avião para São Paulo para vir para Miami eu me lembro que eu fechei aquela porta virei as costas entrei no carro e não olhei para o retrovisor eu não quis dar a última olhada na minha casa porque eu sabia que naquele momento estava se cumprindo o que Deus tinha me falado anos atrás só que anos antes disso acontecer Deus primeiro impregnou a minha mente outra maneira de impregnar a minha mente foi quando uma pastora a pastora Raquel ela chegou para mim e disse muitos anos antes de eu pensar em vir para os Estados Unidos aliás eu nunca pensava em vir para os Estados Unidos eu queria vir para os Estados Unidos mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer e muitos anos antes ela chegou para mim e disse olha eu tive uma visão com você eu vi você num púlpito e nesse púlpito era uma igreja grande e nessa igreja vocês cantavam hinos em espanhol em português e você falava em inglês muitos anos antes o que Deus fez na minha mente ele impregnou a minha mente e eu comecei a orar sobre essas coisas comecei a buscar a Deus alguns domingos atrás eu estive pregando aqui na igreja americana pastor Tim me convidou e eu vim pregar e eu contei esse mesmo testemunho e eu disse sabe o que vocês estão testemunhando aqui hoje comigo pregando em inglês vocês estão testemunhando um sonho e uma visão que Deus impregnou na minha mente há muitos anos atrás e que se cumpriu Deus impregnou a mente de Moisés e disse Moisés o meu povo eles vão abrir eles vão bater na porta das pessoas e as pessoas vão dar tesouros para eles eu vou desta maneira pagar pelos quatrocentos e trinta anos de escravidão que vocês estiveram mas isso foi só Moisés Deus impregnando na mente de Moisés aí ele vai para o povo vai contar para o povo aí ele viaja sai lá do deserto de Midian vai até o Egito vai ter o primeiro contato com o povo de Israel vai dizer olha eu sou Moisés fulano de tal vocês devem ter ouvido falar de mim eu era um príncipe aqui mas acabei fugindo porque matei um cara Deus me encontrou no deserto e me mandou vir para cá e trazer uma palavra para vocês e dizer que Deus vai libertar vocês e mais do que isso no capítulo 11 no versículo 1 a 3 agora ele passa isso para o povo no primeiro encontro que ele tem eles dizem e Deus não só vai libertar como Deus vai resgatar os anos que foram perdidos e ele passou para o povo exatamente o que Deus tinha falado para ele aquilo que Deus impregnou a mente de Moisés com a promessa Deus agora impregna através de Moisés a mente do povo de Israel e eles disseram ele disse para aquele povo vocês vão bater quando vocês forem sair do Egito na porta dos egípcios e vão sair com ouro prata e riquezas nos seus braços Deus vai fazer isso agora era o povo agora era aquele bando de escravo pensando isso eles nem sabiam que a coisa ainda ia piorar mas já estavam com a mensagem impregnada é assim que Deus faz por isso que Deus se antecipa Deus é esperto Deus é um bom vendedor ele vai lá na frente ele impregna sua mente com uma imagem e aí ele sai ele não te diz que dali pra frente você vai se ferrar ele não te diz que dali pra frente você vai comer o pão que o diabo amassou mas ele já colocou a fé no seu coração por causa da imagem que ele colocou na sua mente e é a imagem que ele colocou na sua mente que vai te dar força daqui pra frente quando você atravessar os vales quando você atravessar os momentos difíceis e é exatamente o que aconteceu com Israel eles disseram uau que maravilha Deus mandou esse Moisés Moisés é nosso libertador e Deus falou que a gente vai sair daqui com riquezas vamos lá Moisés vai enfrentar a primeira vez o faraó vai ser uma maravilha vai ser nocaute é Deus vai ser uma só é Deus e Deus esmaga o faraó amanhã estamos livres o faraó na primeira vez já fala o que? vocês estão querendo é sair daqui sem me pagar nada de jeito nenhum vocês não vão é a minha obra de mão barata na verdade gratuita vocês não vão de jeito nenhum expulsou Moisés de lá e daí ainda falou assim eu acho que esses judeus estão tendo muito tempo de sobra pra ficar inventando história então eu vou fazer o seguinte eu vou complicar a vida deles um pouco mais eles achavam que era difícil agora eles não só vão ter que fazer tijolos durante o dia como agora eu não vou mais suprir a palha porque eles tinham que misturar no barro pra fazer o tijolo pra dar firmeza então ele diz agora eles é que vão ter que trabalhar de dia fazendo tijolo e de noite eles vão ter que buscar palha eles mesmos vão trabalhar agora dia e noite que beleza hein você com uma imagem na sua mente de você saindo rico, livre e no fim agora a coisa piora pra você e é exatamente assim que acontece o 90% das vezes quando Deus nos dá uma promessa e você começa a orar e fala nossa agora vai agora vou arrebentar a boca do balão com Deus e de repente você vê a coisa ficando pior de repente você vê o diabo se levantando de repente você vê que o Deus que prometeu parece que te abandonou de novo e você fala mas o que foi que é isso? Deus está querendo me matar do coração e a coisa fica difícil mas preste atenção primeiro Deus fala para Moisés impregna a mente dele depois Deus fala para o povo impregna a mente daquele povo eles vão passar por situações agora passado um bom tempo nove pragas já aconteceram o Egito já virou uma destruição completa é tumor para tudo quanto é lado é desgraça os gafanhotos já passaram por ali os piolhos já passaram por ali o nilo já virou sangue já virou uma desgraça a terra estamos agora no final da nona praga Deus reúne Israel de novo em êxodo capítulo 12 e ele outra vez vai firmar a visão ele de novo diz agora agora já não é mais um povo que só tinha uma promessa e não viu nada acontecer agora eles já viram Deus começar a agir eles já viram Deus começar a forçar eles já começaram a ver as maravilhas de Deus e aí Deus se encontra com eles nesse ponto e fala de novo não se esqueça quando vocês forem sair daqui batam nas casas dos egípcios eles vão dar ouro e prata e riquezas pra vocês ou seja Deus está dizendo a mesma promessa que eu fiz quando eu não mostrei a minha mão poderosa é a mesma promessa que eu faço agora sabe o que isso significa meu irmão significa que quando Deus fala alguma promessa não importa se eu estou vendo ou não estou vendo qualquer coisa porque a mesma promessa que Deus fez primeiro pra Moisés depois pra Israel quando eles não tinham visto nada e a coisa ainda ia piorar é o mesmo Deus que mostrou quando já tinha feito quase nove pragas no Egito e estava para lançar a décima pior a praga dos primogênitos a morte dos primogênitos ou seja o mesmo Deus que promete independente das circunstâncias não é a circunstância que determina a nossa vitória é a promessa que Deus nos deu então não interessa em que ponto você está não importa se você está naquele ponto onde tudo que você tem é um sonho não importa se você está num ponto onde apesar de acreditar no sonho de Deus a vida ficou ainda pior pra você ou quem sabe você já está naquele ponto onde Deus já está se manifestando na tua vida e você já está começando a ver várias vitórias na verdade em qualquer dessas circunstâncias Deus era o mesmo o amor de Deus era o mesmo e o poder de Deus era o mesmo portanto continue a crer em qualquer das circunstâncias porque nós não nos guiamos por vista nós não nos guiamos por circunstâncias o justo viverá por fé e fé é a imagem que o Senhor impregna na nossa mente pelas suas promessas amém agora se você achou que a benção já era grande olha só daí a gente pode voltar mais ou menos mais uns 600 anos no passado e a gente vai pra Gênesis 15 Gênesis 15 aqui não existia nem a nação de Israel aqui só existia Abraão em Gênesis 15 só existia Abraão ele ainda não tinha tido nem o primeiro filho e nem a promessa de Deus ainda de ver as estrelas do céu e as areias do deserto mas no versículo 13 e 14 Deus disse assim então o Senhor disse a Abraão saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá e eles lá serão escravizados e oprimidos por 400 anos mas eu castigarei a nação a quem eles servirão como escravos e depois de tudo eles sairão com muitos bens olha que coisa incrível na verdade você pensa que Deus entrou na história de Moisés tipo assim ó Deus olha onde a gente se meteu olha que problemão e agora eu preciso que Deus resolve e Deus nossa não sabia que você estava assim não mas tudo bem eu dou um jeito e Deus resolve não Deus mostra na verdade em Gênesis que 600 anos antes de existir a nação de Israel Deus já sabia tudinho que ia acontecer Deus já falou vocês vão ser escravizados mas não se preocupe porque depois de 400 anos vocês vão ficar lá 400 anos 4 séculos e depois disso eu vou fazer com que vocês saiam de lá ricos ou seja antes até mesmo de um mal chegar e bater na nossa porta Deus já sabe de tudo Deus já tem o controle de tudo Ele sabe Ele tem o controle da história nas suas mãos e portanto antes do mal existir sobre uma nação que nem existia ainda Deus já estava prometendo o resgate a restauração e a riqueza de uma nação que seria restaurada de uma escravidão que ainda não existia ou seja Deus se antecipa em tudo e promete em tudo com isso Deus está mostrando vocês se desesperarem em 430 anos Moisés você se desesperou nos teus 80 anos de vida Moisés o povo dessa geração se desesperou e pensou somos só mais uma geração de escravos continuaremos a ver a escravidão e os meus filhos os meus netos e bisnetos serão escravos entretanto no meio dessa desse desespero todo dessa desilusão toda eu sempre fui o senhor da história que sempre tive o controle de todas as coisas quando Deus promete preste atenção se Deus chegasse ali e restaurasse Israel e dissesse para faraó let my people go e esmagasse faraó e libertasse o povo e dali para frente eles fossem não mais escravos mas pudessem ter suas terras e dali eles pudessem enriquecer e serem homens livres já seria uma bênção tremenda mas preste atenção Deus não estaria cumprindo a sua promessa com aqueles que já morreram com aquelas gerações passadas quando Deus disse eu vou pagar eu vou fazer os egípcios pagar com ouro com prata e com riquezas os 430 anos Deus voltou no passado e Deus estava recompensando o Antônio a Maria o José ele estava ele estava recompensando cada um daqueles judeus que trabalharam viveram e morreram debaixo da opressão e que nunca receberam um centavo mas os seus descendentes estavam saindo de lá ricos os seus descendentes estavam recebendo pelo seu trabalho ou seja Deus recompensou a cada um dos judeus que trabalharam naqueles 430 anos isto é o poder de Deus voltando no passado e pagando de volta os anos perdidos amém? quando eles estão no deserto eles estão contentes demais livres ricos cheios de objetos de ouro eles falam não sei o que a gente vai fazer com isso agora porque a gente está no meio do deserto não tem onde comprar não tem onde não tem loja não tem shopping center né mas Deus falou que é benção é benção e estava lá aquele monte de ouro estocado dentro de cada tenda cada tenda de judeu e o judeu lá não tinha também como fazer nada então ele pegou o jarro de ouro amarrou um fio usava como colar sei lá e saiu por lá com alguns objetos de ouro aí finalmente Deus se manifesta outra vez lá no meio do deserto agora para um povo livre não mais escravos e ele diz agora eu vou mostrar para vocês porque eu mandei os egípcios entregar ouro para vocês prata e riquezas para vocês é porque eu vou construir um santuário aqui no deserto e nesse santuário eu vou precisar curiosamente por coincidência das exatas coisas que vocês receberam dos egípcios os egípcios deram linho que coincidência eu preciso de linho para construir o tabernáculo eles te deram ouro olha só outra coincidência no meu tabernáculo vai ter vários objetos de ouro a arca a arca do conserto o principal objeto vai ser de madeira de acássia aliás madeira de acássia não foi o que vocês receberam não foi o que Antônio recebeu lá no Egito pois é olha só que coincidência vamos precisar de madeira de acássia revestida de ouro que a Antônio ali recebeu não foi ela que recebeu uma porção de ouro e olha só eu vou fazer um peitoral para o sumo sacerdote que vai ter doze pedras preciosas quem foi mesmo que recebeu pedras preciosas aí dos egípcios observe que Deus colocou nas mãos deles a riqueza que iria na verdade fazer com que o tabernáculo pudesse ser construído e por isso agora Deus faz um apelo e diz Moisés anuncie o povo agora não mais escravo mas livres e ricos de que eu quero uma oferta uma oferta voluntária do coração quem quiser dar e ele disse fala que você precisa de ouro prata e todas essas coisas para construir o meu tabernáculo e naquela oferta voluntária veio uma tonelada de ouro quatro toneladas de prata e começou a vir tantos objetos que Moisés teve que passar uma ordem e dizer chega 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 já temos demais para não precisa mais trazer oferta e o povo trouxe um monte de oferta voluntárias porque era o entendimento de que a riqueza que Deus pôs nas suas mãos foi Deus o responsável por aquilo portanto Deus merece que eu retorne para ele voluntariamente agora com a prata foi diferente a prata foi compulsória a prata foi exigida Deus disse agora vai acontecer o seguinte eu quero que cada um dos primogênitos de Israel me tragam 60 gramas de prata pela sua redenção sabe porquê pela sua redenção porque existe uma ordem nas escrituras e esse é o fundo da festa das primícias de que tudo o que é para Deus tem que ser em primeiro lugar então as primícias é o que? a primeira parte antes de eu comer da minha colheita primeiro eu entrego ao Senhor as primícias é o mesmo princípio do dízimo o que é o dízimo? o dízimo é primícias o dízimo é primícia numa base regular eu vou separar aquilo que é de Deus ah pastor mas você não entende se você soubesse da minha situação financeira você não ia ensinar sobre dízimo porque pastor nunca sobra como é que eu posso ser dizimista? eu faço as contas e não sobra esse é o problema o problema é que dízimo não pode ser sobra dízimo tem que ser primícias ou seja você não faz a conta primeiro e se sobrar você entrega o dízimo não é o contrário primeiro eu separo aquilo que é do Senhor e aí eu vejo a provisão de Deus sobre o restante aí eu posso provar a Deus porque aí eu já entreguei a parte de Deus aí eu falo Senhor só que agora a matemática é matemática eu fiz a soma os 10% que eu tirei está faltando aqui para pagar esse bil como é que fica agora aí vem o que Deus fala em Malaquias entregue o seu dízimo como primeiro lugar como primícias e aí Deus diz e então agora faça prova de mim agora você pode fazer prova de mim Senhor eu não sei da onde porque meu salário já acabou o dízimo eu já entreguei e agora Senhor bom já que você foi fiel a Deus agora é responsabilidade de Deus agora você pode provar a Deus o próprio Deus e dizer Deus agora te vira eu fiz o que o Senhor mandou e está faltando o Senhor também não quer que eu seja mal pagador o Senhor não quer que eu seja desonesto então o Senhor agora provê e então você pode contar com a provisão de Deus porque você não está dando o que sobra você está dando o que é de Deus em primeiro lugar o princípio da primogenitura ou seja do primeiro que nascia também era de Deus Deus instituiu uma lei está lá em números 18 e 16 Deus diz assim todo primogênito nascido em Israel de pessoas e de animais pertence a mim ele disse todo primeiro animal e todo primeiro filho que uma família tiver que um casal tiver ele pertence a mim por quê? porque é o princípio da primogenitura é o princípio das primícias é o primeiro então é meu é o primeiro então me pertence então se você tinha se você tinha uma ovelha ela gerou outra ovelha aquela primeira ovelha você tinha que entregar para Deus somente as outras que ela reproduzisse seriam suas porque as primícias o dízimo o primeiro o primogênito era para Deus por isso Deus exige a primogenitura agora lembra do que aconteceu no Egito qual foi a décima praga? a morte dos primogênitos e Deus disse o quê? vai passar o anjo da morte e a casa que não tiver o sangue marcando o umbral da porta o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito da casa mas ele disse mas sobre o meu povo vocês matem o cordeiro peguem o sangue coloquem no umbral da porta representando o sacrifício de Jesus e o anjo da morte vai ver o sangue e vai voltar ou seja com isso o primogênito que estava lá não foi vencido pelo anjo da morte mas preste atenção ele agora está vivo mas ele é primogênito só que todo primogênito pertence ao Senhor então o que Deus institui? Deus institui de que todos os primogênitos de Israel para que eles não tenham que agora se oferecer no caso ser de Deus significava que ele teria que ser um sacerdote e viver somente para o serviço de Deus mas como na verdade eram muitos de Israel para que não todo primogênito precisasse servir no templo Deus disse eu vou fazer com que você possa resgatar o seu filho primogênito e como que Deus instituiu isso? Ele disse você vai me trazer cinco barras de prata num total de 60 gramas e dessa maneira você vai remir o seu primogênito porque o seu primogênito é meu eu teria direito sobre ele mas você vai eu te dou uma oportunidade de que você pague pelo seu primogênito e então através da prata a prata passava a ser o símbolo da redenção naquele momento mas não fica por aí todos os homens de Israel tinham que dar seis gramas de prata porque também os homens de Israel eles eram o cabeça das suas casas eles representavam sua mulher e seus filhos portanto Deus disse cada homem de Israel também vai me trazer seis gramas de prata como sua redenção e assim a prata ela começa a ter na Bíblia o simbolismo da redenção a prata é o objeto que vai representar aquilo pela qual nós podemos ser comprados e redimidos não é à toa que Jesus o nosso Redentor foi vendido por trinta peças de prata porque a prata é a redenção e ele era o nosso Redentor então ele foi ele foi vendido pela nossa redenção para que nós pudéssemos ser redimidos é por isso que a Bíblia fala que no céu vai haver ouro ruas de ouro a Bíblia fala sobre pedras preciosas mas a Bíblia não menciona prata no céu por quê? porque no céu quem estiver lá já foi redimido uma vez que a prata é símbolo de redenção não precisa aparecer prata ali no céu agora preste atenção por o que que foi feito com esta prata que veio da redenção de todas as famílias de todos os israelitas de Israel a Bíblia diz que aquele montante quatro toneladas foram fundidos e foram feitos a base da onde seriam colocados os pilares para você colocar e montar a tenda ou seja o preço da tua redenção se torna o fundamento de Deus para o local aonde você vai adorar a Deus ele se torna a base portanto a gratidão a a a a a contribuição compulsória ou seja aquela que é exigida por Deus mas aquela que é voluntária que é aquilo que o meu coração quer dar isso tudo faz parte daquilo que vai gerar o nosso ambiente de adoração e de louvor a Deus e aonde nós vamos ter contato com o nosso Deus o tempo todo é exatamente esse o princípio irmãos do dar do ofertar do dos dízimos das primícias das ofertas missionárias é exatamente esse o princípio para você estar neste lugar de adoração exatamente o que está aqui é o preço da redenção é o preço de homens porque quem construiu isso aqui não foi o governo quem construiu isso aqui não foi alguma empresa petrolífera ou de cigarros ou a prefeitura de hollywood esse templo esse lugar o banco que você está sentado o ar-condicionado que está te dando esse frescor gostoso nesta noite tudo isso foi pago com dinheiro de crentes ou seja é o retorno da prata que foi redimida porque não é prata de incrédulo é prata de crente é a contribuição daquele que foi salvo livre que recebeu as riquezas do senhor e ele agora contribui para a obra do senhor é assim que Deus exige que seja feito com o povo de Deus a contribuição do povo de Deus é que deve sustentar a casa do senhor nós podemos fazer como a igreja católica e sair por aí fazendo bingo cobrando para fazer batismo cobrando para fazer casamento cobrando para fazer funeral só que irmãos nenhum desses métodos é o método que Deus escolheu o método que Deus escolheu é esse eu te tiro do império das trevas eu enriqueço você eu te dou a benção te dou o trabalho te dou a saúde te dou a inteligência te dou aquele curso aquele diploma que você precisa e você provê para minha casa é dessa maneira que o teu dinheiro é santificado e a nossa oferta passa a ser agora um ato de adoração para Deus agora preste atenção para terminarmos logo que eles saíram do Egito Moisés foi chamado por Deus para ir no monte Sinai e ele foi lá e ficou 40 dias e 40 noites o povo não sabia o que tinha acontecido com o velho morreu foi arrebatado ninguém mandava notícia não tinha text message o que aconteceu com o homem e nesses 40 dias o povo começou e agora ficamos sem líder ficamos sem Deus o que a gente vai fazer precisamos de um Deus precisamos de um Deus eles começaram a pressionar Arão que era o sumo sacerdote nós precisamos de um Deus faz um Deus para a gente aí e eles fizeram e fundiram e construíram um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro com que ouro da onde veio esse ouro que construiu o bezerro do Egito veio do bolso de quem dos israelitas ou seja você pode usar a riqueza que Deus está pondo nas suas mãos os recursos que Deus está pondo nas suas mãos para construir uma idolatria para você mesmo eu vou usar o meu dinheiro para mim mesmo para o meu próprio Deus formado a minha imagem e a minha semelhança do jeito que eu imagino eu vou usar o meu dinheiro para me comprar conforto e me dar somente aquilo que eu quero para mim para minha família etc, etc você pode fazer isso com a riqueza que Deus te deu ou você pode construir o templo do Senhor a escolha é sua mas Deus é um Deus que Ele pode voltar lá no passado e fazer com que você seja pago de volta pelos anos que foram perdidos Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe